E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a Estudos Gamer. Hoje eu vou estar falando aqui de um jogo que eu até comentei no vídeo anterior, pra mim vai ser o sucessor de Minecraft, e vai ser o jogo que vai ditar como os jogos NFT vão ser daqui pra frente. E esse jogo é o The Sandbox. Se você é novo aqui no canal, considere se inscrever aí pra estar acompanhando tudo que a gente está fazendo aqui de lançamento de jogos desse metaverso, digamos assim. E bora lá pro vídeo. Então assim, só pra contextualizar, o que é o The Sandbox? Qual é a ideia por trás do The Sandbox? Eu digo que ele não tem nada de inovador, e nada que talvez o Minecraft já não tenha feito. Só que o Minecraft, você joga ele muito mais com propósitos educacionais e recreativos, e menos com essa pegada de visão, de criação de valor dentro daquele universo. O The Sandbox é um mundo virtual, né? Que ele roda ali num metaverso, e que os ativos, as coisas que são criadas dentro desse mundo, você pode leiloar essas coisas e colocá-las à venda. Então por aí, você já vê que, diferente do Minecraft, quando você podia construir ali castelos, casas, entre outras coisas, tudo aquilo que você construía ficava ali naquele seu mundo, você podia compartilhar isso com seus amigos, mas você não podia fazer outro uso daquilo que não fosse naquele seu mapa ali que você criou do mundo. Porém, aqui no mundo do The Sandbox, isso não acontece. Tudo que é criado e tudo que é feito nesse mundo aqui, vocês estão vendo que a cada momento aqui vai chegando mais pessoas, tudo que é feito e que é criado pode ser vendido no jogo como um ativo, ou seja, um NFT, um token não fundível. A gente vê que esse jogo tem parcerias, assim, muito, muito grandes. Por exemplo, ali no canto a gente está vendo ali a Atari. Inclusive tem até o videogamezinho ali, do Atari 2600, eu acho. Ele tem parcerias, por exemplo, com o Snoop Dogg. Tem o mundo aqui do Snoop Dogg, muito legal. Também tem o mundo aqui do The Walking Dead, ou seja, da série lá, dos mortos-vivos. E aqui para dentro tem até um museu aqui. A gente pode ver isso daqui que está na parede, essas figuras, essas imagens aqui. Isso são artes digitais de artistas do mundo real que se tornaram NFTs, ou seja, tokens não fundíveis. E que estão à venda. Eu posso vir aqui e interagir com cada uma dessas coisas. Vou apertar aqui. Criado por Philip Raptor 9. Está vendo o arroba dele aqui? Vou ver isso aqui no Marketplace, essa formiga mineradora. Vou clicar aqui. E ele vai me levar direto para o site daquela obra de arte. Isso aqui, gente... Não tem como eu explicar para vocês o tanto que isso aqui é inovador. Imagina que você está lá no Minecraft, você viu uma pixel art legal lá na parede, e que você realmente quer comprar aquilo. Então você clica na imagem e ela abre para você, estão vendo aqui no OpenSea, isso aqui é o contrato dessa imagem daquele criador, daquele artista. E ela vale 0,0047 moedas do The Sandbox, que transformadas aqui para o mundo real, está dando 19 dólares. Então assim, não é uma coisa, nossa, que coisa cara e tal. E também não é algo que você possa falar assim, eu nunca vou conseguir comprar, né? Porque assim, eu não tenho interesse nessa imagem, mas pode ser que para alguém se interesse por isso aqui, porque isso é único. Só existe essa imagem que está lá no museu, e ela pode comprar aqui, dinheiro do mundo real. Então isso, gente, de você poder criar coisas, disponibilizar coisas para as pessoas dentro de um metaverso, de um game, olha que imagem legal, essa imagem aqui futurista, meio que cyberpunk, né? Deixa eu dar uma olhada nela aqui. Ó, e aqui dentro, ó, tem várias artes, várias pessoas que postam coisas. Por exemplo, essa escultura aqui, ó, desse cavaleiro, ó, ela também, provavelmente, ó, deve estar à venda, ó. Vou clicar aqui. Ó, não. Ela é do próprio The Sandbox, né? Vamos ver aqui no... Então vocês estão vendo aqui, ó, que ela é um objeto, né? Ela é um token, que não está à venda. Mas olha que legal, você pode pegar o modelo dela, como eu disse aqui, ó, você pode vir em criar e criar uma escultura ou um objeto a partir desse template. Eu até mostrei isso num outro vídeo, vou mostrar aqui agora de novo. Que através dessa ferramenta aqui, Vox Edit, você consegue criar modelos e estruturas 3D. E assim, o céu é o limite quando se trata disso, né? Aqui, ó, vocês estão vendo aqui, esses aqui são templates que a gente, pré-formatados pelo jogo, né? Vamos supor, ó, esse cachorrinho aqui, ó, abriu o modelo pra mim, do cachorrinho, eu consigo ver todas as características dele e aqui do lado, ó, eu escolho as partes que eu quero editar. Então, vamos supor que a cabeça, né? Vamos supor que... Aqui, ó, essa é a parte que eu quero editar. Então, certo. Eu quero mudar, por exemplo, assim, a cor, né, dos olhos do cachorrinho. Então, sei lá, assim, vermelho. Ó, tá vendo, ó? Aí, a boca dele aqui também. Agora, o focinho, eu vou trocar aqui pra marrom. Ó, tá vendo, ó? E aí, eu consigo... Vou movimentar aqui o ângulo da câmera, colorir e criar do jeito que eu quiser. Ó, tá vendo, ó? Vou virar pro lado de cá. E aí, vamos supor que eu termine aqui esse cachorro, né, lobo, não sei. E coloque ele... Ui, errei aqui. Coloque ele pra ser vendido como uma exposição dentro daquele... daquele museu ou da minha própria loja. Vocês viram lá que cada pessoa do jogo, né, cada usuário do jogo tem uma conta e você coloca seus ativos, né, seus NFTs vinculados à sua conta e agrega valor a eles. Então, imagine o potencial criativo que crianças e qualquer pessoa pode ter com uma ferramenta dessa. Isso aqui, gente, é de explodir cabeça, assim, sem brincadeira. Qualquer pessoa pode construir aí dinossauro, monstros, dragões, ambientes, assim, de fantasia e colocar pra vender. Imagina isso. Uma criança, um jovem aí que mal terminou o ensino médio e tá ganhando aí, sei lá, assim, 500 dólares por semana porque ele criou e construiu um cachorrinho e vendeu no jogo. Gente, isso é brincadeira. É verdade. Então, voltando aqui pro jogo, deixa eu sair aqui pro museu. Beleza, vou sair lá pra fora. E além dessas questões, assim, de venda de ativos, você também tem mundos aqui dentro, né? Quer ver? Ó, vocês tão vendo que o mundo é bem parecido, né, com o conceito do Minecraft, né? Que é aquele mundo cheio de quadradinhos, né? Aqui eu cheguei na floresta. Ó a água lá embaixo. Tão vendo que é bem nessa pegada mesmo, assim, de cubos, né? prazer em Lego. Essa aqui é a terra, entre aspas, o mundo do Snoop Dogg. Lá no jogo, de verdade. Tem até a parada vendendo ali. Ó, essa aqui é a do The Sandbox. E assim, cada quadradinho desse aqui é o que a gente chama de Land. Essas Lands, elas têm um valor pra você poder criar o seu mundo, né? É como se você comprasse um lote dentro do game e aí você constrói as coisas lá dentro. Tão vendo? Um tanto de gente que já comprou lote aqui, ó. E isso, assim, é uma fração desse mundo, ó. Tão vendo aqui, ó? Aqui é o mapa, ó. Aqui é o mapa-mundo, ó. Olha o tanto de coisa que já tá criado aqui, ó. Então, beleza. Tá mostrando ali que a gente acabou de logar, né? Aqui no hub do jogo, né? Que é como se fosse, assim, a tela principal. E vocês estão vendo que em alguns mundos tem essas portas aqui que estão, tipo, de azul piscina, né? Tem um neon. Essas são fases. São aqueles quadradinhos do mundo que as pessoas compraram e disponibilizaram pra outros jogadores. Então, assim, o The Sandbox ele ainda tem essa coisa legal que você não precisa de comprar nada no jogo pra poder jogar, ó. Essa fase aqui é aberta. Essa fase aqui é aberta. Todas essas que tem esse azul neon aqui, ó. Por exemplo, vou entrar nessa daqui, ó. Você pode viajar até aquele mundo, ó. É um mundo de cavernas, ó. Dungeon of Dun. Isso aqui foi uma pessoa que comprou uma land, um pedaço de terra, e criou, digamos assim, essa fase aqui, né? Assim, da cabeça dela e pra adiante. porque ele tem todas as mecânicas que o Minecraft tem e a customização que o Minecraft não tem, né? Esse poder de criação, ó. Aqui tá o mundo. Tem que ver aqui como que joga. Vou conversar com esse cara. Ok, ok. Abriu a porta. Tem um robôzinho aqui, ó. Tem um velhinho ali com exclamação na cabeça dele, ó. Conversar com ele. Ok, eu posso encontrar pra você uma espada. Então, abriu uma nova guest. Opa! Tem uma espada aqui em cima da mesa. O Wii abre o meu inventário. Tem a espada aqui. É um jogo de aventura dentro de um jogo de criação de coisas, né? De um mundo, assim, basicamente infinito. E, agora, a cereja do bolo, ó. Vocês estão vendo que aqui tá meu personagenzinho, roupa marrom. cor de pele morena, cabelo marrom. Eu vou mudar o meu personagem. Vou apertar ESC aqui e vou sair do jogo. Vou vir aqui no meu avatar. Depois que eu já loguei no game, ó, vocês estão vendo? Esse aqui é meu personagem. Eu posso mudar ele aqui. Eu posso pegar templates que já estão prontos. ou, o que é o mais legal, a gente pode criar os nossos próprios templates lá naquela plataforma do Vox e disponibilizar eles aqui pra comunidade. E aí, a pessoa, se ela se interessar, pode, por um preço lá, simbólico, comprar o seu avatar pra colocar no personagem dela. Gente, não tem preço isso daqui. Vai ser muito legal. Vai ter concurso pra ver qual é a roupa mais legal, qual o template de personagem ficou mais bacana. Então, ó, vocês estão vendo? É todo quadriculado, igualzinho ao Minecraft. Tem um velhinho aqui. Uma camisa de tricô. Ó, tem vários. Tem esse cara aqui com essa camisa de caveira. Vou pegar ele aqui. Esse cara de cavanhaque aqui. E aí, vocês estão vendo que eu posso alterar depois, ó, a tonalidade da pele. Vou colocar verde, rosa, roxo. Eu posso trocar a cor da camisa dele. Isso. Beleza. E aí, eu acabei de criar o meu personagem aqui customizável, né? Então, eu vou clicar aqui em salvar as modificações. Ele me mostrou aqui que eu salvei e agora eu vou entrar no jogo de novo. Então, galera, de volta aqui ao jogo. Estão vendo lá, ó? Ó o meu personagenzinho, ó. Que maneiro. A caveirinha, a blusa vermelha. Esse tipo de customização aqui, gente, que eu acho que vai ser o divisor de águas de agora pra frente nos jogos NFT. Beleza, galera. Então, eu vou mostrar aqui como que se faz pra fazer o download do The Sandbox. vocês vão primeiro entrar nesse site aqui, sandbox.game. Nessa primeira tela aqui vai estar mostrando o roadmap, tudo que você pode fazer, por exemplo, comprar uma terra. Mas a gente vai vir aqui no Play Alpha. Ele vai mostrar algumas telas aqui pra gente do tutorial, de tudo que tem sido feito e de tudo que a gente pode fazer no game. A gente vai fechar. mas o que a gente quer mesmo é aqui em cima, ó. Download Alpha. Você vai clicar e vai fazer o download no seu computador. E depois vai clicar em Play. Não tem muito mistério. Esse, você vai fazer o download, digamos, do cliente do jogo, né? Que é você realmente jogar com o seu bonequinho. Se você, além disso, quiser criar NFTs pra você vender na loja do jogo, igual tem aqui, ó, no Marketplace, ó, tem carro, tem roupas, né, customizáveis. Olha o tanto de roupa. Tem armas que você pode jogar com elas nos mundos medievais, né? Muito parecido ali com o Minecraft. Tem até casa, pedaço de casa. O cara construiu aqui como se fosse uma cabana, né? Esse aqui construiu uma lhama. Esse aqui construiu uma árvore. Assim, tem de tudo pra você poder fazer nesse game. Ó, uma casa de dois andares. Então, pra você construir esses modelos, você vai vir aqui em Create e você vai baixar essa ferramenta aqui, Game Maker e essa outra aqui que é o Vox Edit. Então, você também vai clicar aqui, vai fazer o download. Você vai escolher o sistema operacional e vai salvar no seu computador. Após instalar, é só executar. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí